Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim com a resenha que eu falei pra vocês que eu tenho encontrado aqui. Ia fazer o vídeo mostrando pra quem tava aí também, no mesmo caso que eu, quem tá aqui na Europa, que não encontra calça jeans do agrado, que gosta mesmo do jeans e gosta daquele modelo que deixa, desenha o corpo, deixa o bumbum bem bonito. E assim, a dificuldade, nós chamamos que as calças aqui jeans são todas iguais, tanto homem e mulher parece que é tudo a mesma coisa. Então, pra gente que gosta de vestir bem, ficar bem colado e ficar aquela coisa, às vezes você encontra algumas assim, mas não tem modelo bonito e até quando você vai perguntar é difícil, ninguém nunca sabe explicar nada. Então, eu já, eu tentei comprar pelo correio no Brasil, tentei fazer um monte de coisa, mas não, não, não é garantido, pode ser que fique preso, que não chega aí, não sei o quê, como essa pandemia. É, agora faz dois anos que eu fui no Brasil, se der certo o próximo ano, estarei indo, fica melhor pra comprar coisas pra vir, mas também a gente sabe o preço das malas e tudo, sempre sai isso, mas é o jeito, né? Mas procurar, procurar entrar de loja, de loja, de loja, de loja, de loja, eu encontrei. Eu vou mostrar pra vocês o modelo. Eu encontrei na, 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 na Girls. E comprei também outras coisas, mas vou mostrar primeiro a resenha principal, que é a caos. e eu já, eu já, eu já, eu já, eu já, eu já, eu já usei, já, essa que preta. Vou sujeitar aqui essa câmera. Não tô querendo ficar. Cai, danada. Ó. Dá pra ser uma preta, assim, bem simples. Mas dá pra ver que o cois é alto. Ó. E atrás. Atrás é que tá o babado. Olha só. Ó. Que esse toque, assim, que vem assim, que faz o... Assim. Que arredonda mais o bumbum. E tem esse aqui do lado, ó. Essas costuras aqui, que também aumentam o bumbum. Ó. Esse aqui. Então, ela é assim. Ó. Isso aqui é difícil de encontrar aqui, não é fácil. Eu digo a vocês porque eu procurei, procurei, procurei. Já ficando sem calça. Pra sair. Pra trabalhar. Vou mostrar outra aqui. Lá na loja tem essa preta. Aí eu perguntei à menina. Tem alguma outra semelhante a esse modelo aqui, sem nem outras cores. Ela foi buscar em outra loja. Outra loja não. No... No depósito, eu acho. Ainda trouxe essa de escoro. Ó. Perfeita. Ó. Olha. Mesmo modelo. E a elasticidade. Ó. Perfeita. Ela veste super bem. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando aí com... Com elas vestidas. Deixa eu mostrar aqui o valor dessas calças. Pra ver. Aqui, ó. R$ 119,90. O valor dela. E ouro. Mas, assim... Fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz de ter encontrado. Essas calças. E aí, deixei lá meu contato. A menina. Eu disse, ó. Chega mais nesse estilo. Nesse modelo. Eu expliquei pra ela o jeito que eu gosto, né? Ela disse, é realmente... Não é fácil encontrar, não. Nesse estilo. Aí eu disse, não. Mas se chegar aqui. Principalmente em outras cores. Ou... E outros tons. Aí você liga pra mim. Manda mensagem. Ou... O e-mail. Ela pegou todos... Fez o meu cadastro lá. Então, assim que chegar a novidade. Ela manda pra mim. Sim, eu encontrei lá em Helsing. Quando eu viajou pra Helsing. Que eu encontrei. Aí eu comprei também essa blusa. Que linda. Mas, peraí. Gosto. Blusinha simples. Verda isso aqui. Deixa eu ver o valor aqui. É... R$ 49,95. Euro. Blusa. Comprei outra blusa também. Preta também. Que também blusa também é... Sempre são básicas. Zinha. Sempre de manga. Sempre básicas. Zinha. Mas eu encontrei essa aqui um pouquinho diferente. Olha que linda. Essa aqui é a parte de trás. Aqui é a parte da frente. Aqui ela fica assim, ó. Aqui. Fica aqui no ombro. Isso aqui. Ó. Aqui no ombro. Mais elegantezinha assim. Aqui, ó. Aqui tá o nome que eu... Eu puxei aqui. Depois eu me emborrachava. Só dar um pontuzinho aqui. Esse aqui também eu já usei. Acho que... Mas o valor dela foi R$ 50,00 também. É mais... Nesse... R$ 50,00, R$ 60,00. Nesse estilo de preço. Comprei também... Um cinto. Olha que lindo. Muito lindo. Tudo assim. Pra estrear com as calças, né? Ele também foi R$ 49,95. A maioria das coisas nessa base de R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 40,00. R$ 40,00. Então foi isso a resenha. Espero que vocês tinham gostado. E quem tá aí no mesmo sacrifício que eu procurando jeans, que combine, né? Com o nosso corpo. Que se for lá pra Helsinki, lá na... Ou até pode... Eu acho que em qualquer loja da Gelsa, se você dando as dicas, eu acho que ela encontra. Porque sempre que vem numa loja, eu acho que vem em todas as outras, não sei. Aqui perto de onde eu moro, em Cótica, eu procurei, assim, mas não encontrei. Mas não olhei todas as jeans. Porque essa aí foi uma achada, assim. Eu por acaso, assim, ah, eu vou dar uma olhada aqui. Sempre eu olho a parte de trás pra ver. Mas, assim, não muito... Como é que se diz? Não com muita expectativa de encontrar. E quando eu encontrei, assim, eu fiquei muito, muito feliz. Então é isso. Depois eu venho com mais resenha aí pra vocês. E... Super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!